Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu estou bem nervosa para gravar esse vídeo, na verdade eu mal fiz um roteiro para ele mas é um vídeo que todo ano eu gravo que eu acho que, se não o mais importante um dos vídeos mais importantes que eu gravo o ano inteiro para o canal que é um vídeo para vocês verem antes do ENEM eu já fiz uma playlist para vocês assistirem antes do ENEM, né, com as revisões mais importantes de história, conteúdos que sempre caem nas provas, eu vou deixar aqui na descrição e no final do vídeo vai aparecer, mas eu também sempre acho importante dar uma boa sorte para vocês, né, dar uma motivação para vocês agora nessa reta final, agora que a prova está há poucos dias, há algumas horas, assim, de distância o grande dia está chegando e assim, eu acho que a primeira coisa que é importante a gente ver dessa forma, né, é o nosso grande dia, é o seu momento de mostrar aí o seu potencial, é o seu momento de abocanhar aí a sua oportunidade de esganar a prova, de mostrar tudo que você sabe, tudo que você estudou realmente de provar o seu potencial eu acho que assim, ao invés de ter medo desse dia, a gente tem que ter assim ansiedade para que ele chegue logo porque é a nossa oportunidade porque a gente está preparado não é a prova que domina a gente, é a gente que vai lá escrever nela, rabiscar ela inteira e arregaçar a prova acabar com essa prova e deixar ela maravilhosa, linda, certinha com vários errinhos, porque é assim que a vida funciona mas de qualquer forma, é muito importante sabe, que a gente tenha uma visão um pouco mais positiva, de superioridade né, você não é escravo do ENEM, sabe o ENEM é um meio que você vai usar para alcançar o seu objetivo não é o contrário, né, o ENEM não é o seu dono, não é o seu chefe, não é o seu pai, é você que está fazendo uso dessa prova aí para alcançar o seu sonho e cumprir né, o que você acha que é importante para você e eu espero que realmente seja sua vontade mesmo estar fazendo o ENEM e não uma pressão social e não uma vontade da família ou da escola eu espero que realmente seja a sua própria força que esteja te levando aí no domingo para fazer a prova e assim, eu tenho várias dicas para que vocês se mantenham mais calmos na prova, eu também tenho várias palavras de motivação, porque assim, uma das coisas que eu gosto de lembrar para vocês que eu vou lembrar mais uma vez é que o ENEM foi feito para nós sabe, o ENEM ele foi feito para estudantes de ensino médio, para alunos de 15 a 25 anos foi feito para pessoas com a nossa vivência sabe, com o nosso repertório não foi feito para especialistas, não foi feito para políticos, para economistas, para historiadores não foi feito para gente mais velha não foi feito para... não, foi feito para nós, foi feito para jovens que acabaram de sair do ensino médio, o ENEM assim ele pode ser um pouco difícil, ele pode ser um pouco maligno de vez em quando, mas ele quer que você vá bem, sabe? mais de 200 mil vagas de universidades estão aí e o Brasil, né o governo está doido para encher essas vagas, então o ENEM ele quer que a gente vá bem, ele quer que muita gente consiga, ele vai valorizar os seus acertos, ele vai desvalorizar os seus erros, ele valoriza mais as questões fáceis do que as questões difíceis, as questões difíceis valem pouquíssimo ponto então assim, o que pode acontecer para te favorecer graças a Deus vai acontecer sabe? e agora é o seu momento de abocanhar essa oportunidade, sabe? é muito injusto com você mesmo você na última hora se sabotar ficando nervoso, tendo branco na hora da prova, é muito injusto contanto que você estudou, não valorizar isso tudo e acabar de alguma forma se dando mal, chegando atrasado ou fazendo qualquer coisa que prejudique seu desempenho então assim, em respeito ao tanto que você estudou e ao tanto que você lutou, faça uma boa prova sabe? pode ser que você não tenha estudado 10 horas por dia, mas se você em algum momento abriu um livro se você gastou seu tempo, gastou seu dinheiro, gastou sua energia sua vida com os estudos você vale a pena tentar, sabe? vale a pena dar uma chance e eu tenho certeza que algum resultado isso vai provar, e de qualquer forma não é o único ENEM, o ENEM acontece todos os anos, você não precisa achar que tem que ser dessa vez que senão vai explodir o universo não, não coloca tanta pressão assim em você mesmo sabe? você não é responsável pela felicidade de ninguém, pelo sucesso de ninguém você é responsável pela sua própria caminhada e se você tiver de boa é só isso que importa então assim, fiquem tranquilos levem um lanchinho gostoso no dia da prova para você se motivar leva aí muita água geladinha para deixar você refrescado faz uma caminhada aí no dia do ENEM para já dar aquela oxigenada no cérebro para dar aquela acalmada no dia antes do ENEM você merece, você merece uma maratona de filme, uma maratona de série descansa, não se preocupa sabe? dorme às 8 horas por dia que você não dormiu o ano inteiro estudando dorme na véspera do ENEM, sabe? não se preocupe com a pressão não se preocupe com os outros a prioridade é você você tem que estar bem você tem que estar são você tem que estar pleno para fazer a prova e também eu acho muito legal a gente pensar que está todo mundo passando pela mesma coisa que você, sabe? olha aqui embaixo desse vídeo a quantidade de visualização que ele teve até agora cada uma dessas pessoas que viu o vídeo são pessoas que vão fazer o ENEM assim como você e são pessoas que estão precisando de motivação e de força assim como você você não está sozinho, sabe? você não está sozinho no sentido de que tem muita gente para te dar apoio tem muita gente que está passando pelo mesmo tem muita gente que está com medo também você não precisa ficar pensando nos outros nas pessoas que vão fazer o ENEM como concorrentes ou como uma coisa negativa não, são estudantes como você lutando por objetivos semelhantes pode ser que eles não queiram fazer o mesmo curso a mesma faculdade que você mas eles estão procurando aí sua certificação estão procurando seu ProUni seu Fies, eles estão procurando alguma coisa com aquilo e assim, vocês tem que se ajudar, sabe? vocês tem que se dar esse apoio porque está todo mundo meio fraco está todo mundo muito cansado está todo mundo só esperando a segunda-feira de manhã para dormir até meio-dia e descansar mas a prova vai passar e ela vai passar e vai te deixar aliviado você vai perder quilos de peso nas costas que você carregou o ano inteiro então, você merece a paz de ter feito o ENEM tranquilamente sabe? você merece a paz de terminar o ENEM sair da prova e pensar o que eu consegui fazer eu fiz, o que eu não consegui fica aí no ar para os espíritos capturarem, para os anjos pegarem e é isso aí, sabe? eu acho importante também que você se rodeie de pessoas principalmente agora, né? nesses dias finais, pessoas que vão te apoiar sabe? pessoas que vão te ajudar porque pânico é contagioso, sabe? pode ser que sua família, alguns amigos, a escola te cobrem bastante faça uma pressão negativa que você fique mais nervoso, que você fique ruim se afasta disso nesse momento, sabe? se rodeie de pessoas que te apoiam se rodeie de pessoas que querem o seu bem conversa consigo mesmo, sabe? eu gosto muito de falar comigo, fala Débora, vai ficar tudo bem parabéns, sabe? a Débora que abriu um livro para estudar para o ENEM a primeira vez em fevereiro, teria muito orgulho da Débora que está chegando aqui há poucos dias inteira eu estou cansada embaixo da maquiagem tem muita olheira eu só quero deitar ali e dormir mas eu estou aqui eu sobrevivi a todos os dias ruins de 2018 eu estudei quase todos os dias de 2018 assim, eu posso não estar com muita força mas eu estou em pé e é isso que importa e eu tenho certeza que você também está e assim, outras dicas que eu tenho para vocês é vocês, para se acalmarem ao longo da prova façam exercícios de respiração conversem com pessoas que querem o seu bem conversem com pessoas que vão te levantar aumente a sua autoestima, sabe? veja, uma coisa que eu gosto muito eu pego meus cadernos e eu começo a olhar quantas páginas eu escrevi quanta coisa eu estudei quantos exercícios eu fiz pode ser que assim, metade do livro eu não tenha feito eu não tenha estudado mas olha o tanto que eu já fiz, sabe? então realmente, admiro seu progresso até agora e assim, de exercícios de respiração um que eu faço que me ajuda muito que eu vou deixar aqui de dica para vocês é um exercício que chama 478 você respira ar por 4 segundos então 1, 2, 3, 4 você segura o ar dentro de você por 3 segundos então e aí em 1 segundo você solta tudo eu faço esse exercício muito para dormir mas ele também me acalma muito quando eu estou fazendo prova e outra coisa que me ajuda muito também é descansar à vista eu uso óculos porque eu não consigo enxergar de perto eu tenho muita dificuldade para ler então assim, a cada 20 minutos eu paro passo alguns segundos olhando para longe olhando para a janela para realmente descansar a visão isso me ajuda muito então assim, se dê um tempo para descansar se ajude, sabe? tente dormir bem se acalme se dê ao luxo de comer alguma comida gostosa beba bastante água assim, realmente auxilie o seu corpo para na medida do possível melhorar o seu desempenho e a última dica que eu vou deixar para vocês assim, além de ver os meus outros vídeos de motivação tenho vários vídeos de motivação caso você precise de uma forcinha a mais mas a última dica que eu vou deixar nesse vídeo é faça tudo que você estiver fazendo por você assim, o único motivo que pode que tem que te levar a fazer o Enem é eu quero fazer o Enem para entrar na faculdade para conseguir um diploma para conseguir uma nota boa para passar em um concurso para passar... você que tem que querer, sabe? o único motivo que pode te levar a fazer o Enem é eu quero e não alguém quer alguém acha que vai ser bom para mim alguém... não é você que tem que querer, sabe? e por que eu falo isso? porque muita gente muitas vezes faz a prova, né? e a prova é muito estressante, né gente? são 5 horas, 4 horas que você fica lá sentado fazendo mais de 100 questões, redação então assim, muita gente se expõe a tanto estresse fica tão cansado porque o outro falou o que acha porque a família cobra porque os amigos porque está todo mundo fazendo então vai que... o que eu quero dizer é você só vai ter força para aguentar a prova se você realmente estiver procurando fazer a prova se você realmente quiser se você realmente tiver um objetivo com aquela prova então assim, você tem que fazer as coisas na vida por você você não tem que seguir uma carreira você não tem que fazer nada que não seja da sua vontade porque assim, a responsabilidade tanto do seu fracasso quanto do seu sucesso é toda sua vai ter muita gente que vai comemorar com você se você passar vai ter muita gente que vai lamentar com você se você não conseguir mas quem vai viver a universidade quem vai trabalhar quem vai estudar quem vai fazer isso tudo é você então só faz sentido você fazer isso se realmente for da sua vontade se você... se realmente fizer parte do seu plano então assim, faça as coisas faça qualquer coisa na sua vida faça por você e por ninguém mais sabe? e agora que a gente está tão estressado tão cansado é o momento de focar no que que te faz feliz em estar vivo sabe? o que que te dá alegria de estar nessa terra é ver filme? é sair com as pessoas? é entrar em contato com a natureza? é fazer exercício? o que que te faz feliz? faça isso, sabe? te dê essa alegria porque você vai passar por momentos muito tediosos por momentos muito cansativos então você precisa dessa energia e igual eu falei se você precisar de uma energia a mais eu também tenho uma playlist só de vídeo de motivação eu vou deixar esse vídeo bem curtinho para que vocês consigam realmente assistir ele antes da prova eu espero que ajude e parabéns, sabe? parabéns pela coragem de ter corrido atrás do seu sonho parabéns por ter por muitas e muitas e muitas e muitas horas sentado, desligado o celular parado de fazer as coisas que você gosta para estudar estudar não é fácil estudar é pouca gente que realmente gosta estudar é difícil estudar é trabalho estudar assim mata gasta energia gasta paciência estudar gasta recurso à beça e parabéns por você ter enfrentado essa luta inteira sozinho, né? porque assim, a gente tem professora, a gente tem amigo, a gente tem família mas na real, quem vai fazer a prova é só você quem tem que saber o conhecimento é só você então parabéns por ter enfrentado essa jornada toda não é todo mundo que está estudando ainda nessa reta final não é todo mundo que conseguiu chegar onde você chegou não é todo mundo que conseguiu estudar o tanto que você estudou então parabéns por ter chegado até aqui e muito obrigada por ter deixado eu fazer parte mesmo que indiretamente dessa sua caminhada te desejo todo sucesso porque você merece eu tenho certeza disso e assim, nem vou desejar boa sorte mas boa prova porque de sorte vocês não precisam às vezes assim, pode precisar dar sorte de cair numa escola que tem ar condicionado, uma cadeira macia mas sorte para ir bem na prova, eu tenho certeza que você não precisa muito obrigada por ter me deixado entrar na sua vida por um momento boa prova, agarra a sua chance que esse momento é seu muito obrigada pela paciência, um beijo e até o próximo vídeo tchau